Fala pessoal, estou aqui de volta com mais um vídeo do quadro Perguntas e Respostas Automotivas, que é o quadro aqui do canal que eu seleciono uns comentários que eu acho interessante para a gente bater um papo mais aprofundado sobre o assunto, beleza? E hoje o papo é de carburadorzão que está aí atrás de mim. Lá no vídeo que eu questiono se vale a pena tirar o carburador para botar uma injeção eletrônica e falo valores, a gente faz umas contas lá para ver quando que se paga e tudo mais, deixa aí no comentário fixo esse vídeo que vocês querem ver. Um amigo falou o seguinte, vale a pena sim, porque está cada vez mais difícil o profissional que domina o carburador e vai chegar um tempo que nenhum mecânico vai querer mexer. Assim, sabe desde quando eu escuto isso? Eu comprei a Cristina em 2001 ou 2002. Eu escuto isso desde 2004 ou 2006. Pois é, em 2004, vou estar em 2005, vai ficar meio tempo. Em 2005 já tinha pessoal que estava falando que eu tinha que vender o carro o mais rápido possível porque os carburadores estavam acabando e ninguém sabia mais mexer no carburador e eu conheci pessoas, estou falando sério, não estou zoando, que tinham um carro mais antigo, acho que era uma Paraty, um Santana, não sei, não queria desfazer do carro, porque eu gostava muito do carro, e comprou caixa de carburador sobressalente 1 ou 2, e comprou, deve estar guardado até hoje esse carburador, se o maluco não morreu. Mas era um coroa, ele comprou com medo, esse papo já existe desde 20 anos atrás, e ele com medo de acabar o carburador, ele foi lá e comprou caixa e deixou lá guardado lá no estoque dele, para vocês terem ideia. E até hoje, pessoal, vende carburador novo, tá? Pode não ter mesmo a qualidade dos mais antigos, realmente não tem, mas existe. E, cara, daqui a 10 anos, quando vocês estiverem andando na rua, vocês vão ver Fusca, vão ver Brasília, Chevette, esses carros mais antigos andando ainda. Pelo menos nos próximos 10 anos ainda vai ter, pelo menos. O futuro é obscuro para o pessoal mais novo, mas para a gente que é mais velho, eu acho que a gente vai ter esses clássicos ainda na rua. Enfim. Mas, assim, vou fazer uma pergunta bem honesta para vocês. Quando que teve profissional bom de carburador? Diz para mim. Quando? Nos anos 90, quando começaram a vir os carburadores eletrônicos, a primeira coisa que faziam quando chegar na oficina era os caras arrancar tudo que tinham de eletrônico, era aqueles dois SE, arrancava tudo, solenóide que botava, na lenta sem afogador, a válvula kick-off, sei lá, esqueci o nome dela, do ar-condicionado, os caras se arrancando tudo que os caras não sabiam mexer. Nos anos 90. O carro não está pegando lenta. Tira tudo, fica um monte de fio amarrado lá solto. Para começar. E eu, quando comecei a mexer nos carros, na verdade não mexer, eu levava na oficina e tudo mais para ver, eu já não conhecia cara bom de carburador. O cara bom de carburador, não é o cara que desmonta, limpa e monta, não. É o cara que sabe olhar assim, pô, olha só, precisa trocar esse Venturi aqui, ou esse difusor, porque o difusor está do tamanho diferente, vamos trocar. Era raro, raríssimo já. Hoje em dia, então, também, os coroas que mexiam naquela época, eu não sei mais onde estão, isso daí está no céu, coitados. Já eram bem coroas. Mas assim, era muito difícil, já era muito difícil. Porém, falando assim, do que o amigo está falando aqui, que é papo de original, ah, vamos mexer em carro original. Carburador, basicamente, basicamente, é como se fosse uma TBI. É mais incrementada, podemos dizer assim. São dois, três bloquinhos de metal que se encaixam, presos por meia dúzia de parafuso. Agora me diz, qual mecânico que não sabe desmontar meia dúzia de parafuso, abrir, passar um pincelzinho com gasolina para limpar, um suprinho de ar, botar uma junta nova e fechar de novo. Qualquer ajudante de oficina tem que saber fazer isso, gente. Entendeu? O cara pode não saber fazer a calibração? Pode. Mas existe um catálogo que ele vai olhar, ah, esse carburador, são esses gicleis aqui que vão trabalhar. Hoje em dia, tem internet que ele chega lá e compra o giclei. Se você não quiser calibrar, não souber calibrar e fazer o giclei, ele consegue comprar o kit do carburador inteiro. É só tirar os parafusinhos e botar de novo os novos parafusinhos, montar a juntinha nova, é apertar os parafusos. Se um mecânico não sabe fazer isso, por mais que ele não queira mexer, essa é a opção dele, mas que ele não saiba fazer isso, honestamente, eu não confiaria nesse mecânico para mexer no meu carro injetado. Um conselho para vocês.